É vão pedir a Deus para nos livrar de consequências causadas por nossas próprias ações, causa e efeito. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem para onde você correr. Você plantou, você colheu. Entretanto, se você der uma volta agora no seu bairro, verá templos se responsabilizando por algo que eles não podem se responsabilizar, apresentando pacotes econômicos ou não de curas e prosperidades que eles não podem prometer, porque não conhecem a sua realidade, nem se propõem, na verdade, a tal. Mas vendem uma cura, uma prosperidade, vendem a solução de problemas, sem procurar saber aonde está a causa deles, sem procurar saber onde está o furo. Não adianta tirar a água do barco. Tira a água do barco, continua a encher de água. Tira a água do barco, continua a encher. Tem que procurar a causa para repreender os efeitos. Mas ninguém mais está proposto a isso, sobretudo nos templos, a maioria deles, não todos. E por que eu estou te falando isso? Eu quero dar uns toques aqui, porque eu acredito serem relevantes, a respeito de saúde. Eu fiz alguns vídeos sobre saúde, onde eu coloco de propósito um pouco de conhecimento que eu pesquiso por conta própria. Afinal de contas, eu sou um ginecologista autodidata. É brincadeira. Digo isso porque tem duas mulheres na minha casa. Então, eu dou uns toques aqui e isso causou um efeito muito positivo. Muitas pessoas começaram a pesquisar sobre esses assuntos, sobretudo em canais de medicina. E, sobretudo, sobre elas, querendo ansiosamente saber se elas têm o nível de testosterona baixo, segundo as características de um médico ensinando direitinho. Tem muitos canais aí de medicina. Eu te aconselho a seguir. Você vai gostar. Não é um assunto pesado. E vale a pena. Você vai aprender muito. E pode, nisso tudo, causar efeitos positivos na sua saúde. Porque depois não adianta você comprar pacotes. Comprar pacotes econômicos ou não de cura. Se você não cuida da sua própria saúde. Vale lembrar que eu farei este vídeo aqui também porque estou preparando um vídeo especial sobre um caso muito interessante. Um caso que ocorreu em São Paulo e eu não soube disso. Eu soube disso muito tempo depois. Mas eu quero fazer um vídeo especial, bem bacana, bem informativo. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me relatando que depois do meu vídeo, ele foi pesquisar a respeito dos níveis hormonais sobre ele. E ele chegou à conclusão que ele tem a testosterona abaixo da média. E que ele entendeu o quanto isso prejudica no dia a dia. Na disposição para lutar. Então eu conversei um pouco mais. E eu disse para que ele procurasse saber de um médico se ele não estava sofrendo de hipogonadismo. Você já ouviu falar sobre isso? Hipogonadismo? Pois então, é uma doença que ela lesa ali os testículos ou o ovário da mulher e prejudica diretamente a produção dos hormônios. Eles não agem simplesmente na questão sexual. Eles têm diversas funções em todo o corpo humano. Em todo o organismo. A testosterona, seja no homem ou na mulher, está ligada até mesmo à sua memória. que dirá então à sua saúde. E depois que esse amigo foi ao médico, lá o médico constatou que por conta... Você já percebeu? Às vezes que você foi ao médico, principalmente o homem, e ele te pergunta assim, você já teve cachumba? Mas você não está ali para tratar cachumba? Você não está ali para tratar nada no rosto, no queixo, no dente? E de repente o cara vira para você e pergunta se você teve cachumba? Por quê? Porque o vírus da cachumba, ele afeta outras partes do corpo, sobretudo os testículos. E prejudica diretamente a produção também da testosterona. E esse amigo, por conta de uma cachumba que ele teve, na pré-adolescência, ele sofreu uma lesão muito forte, e o médico constatou que dessa lesão se desenvolveu o hipogonadismo, uma deficiência na produção de testosterona. E, consequentemente, ele se sente prejudicado no seu dia a dia. Ele quer fazer, quer realizar, quer conquistar as coisas, mas ele não se sente motivado para isso. Isso é muito perigoso, cara. E as pessoas, às vezes, zombam do cara, entendeu? Zombam ao redor daquele sujeito que é um preguiçoso, ah, vagabundo mesmo, não quer fazer nada. Olha lá, fulano, isso aí não tem jeito, não. Quando, na verdade, o cara sofre de uma doença, e a gente não sabe, e faz bullying com ele por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. É bíblico isso. Por isso, quando eu digo aqui num canal que você não está esperando ouvir esses assuntos, você se depara com esses assuntos, você toma um choque, e pensa assim, poxa, eu tenho que pesquisar sobre isso. Eu tenho que saber mais sobre mim. E ele vai ligando chavinhas. Por exemplo, muita gente reparou o quanto que eu engordei de um tempo para cá. Eu sempre tive o rostinho um pouquinho gordinho, mas o quanto eu realmente... mas sempre gostei de malhar. E não importa, não importava o quanto eu malhasse, eu estava engordando. Não importava. Agora que eu estou voltando. Você vê, agora que o meu pescoço está voltando a aparecer, não aparece nos vídeos porque eu fico assim. Entendeu? Mas agora já está voltando. Já está definindo. Mas tem fotos minhas que eu compartilho no Instagram, que é nítida a diferença. Claro, vem uma reeducação alimentar, todo um cuidado. Mas o que eu senti que contribuiu diretamente foi depois do nascimento da minha filha. Na verdade, depois que a Carla começou a ficar gestante, eu já senti que eu comecei a engordar também. Um amigo meu até brincou assim, poxa, quem está grávida é ela, Paulo. Não é para você engordar, não. Não é para sua barriga crescer, não. mas involuntariamente eu sentia que eu estava ganhando peso e mesmo me cuidando, correndo, policiando minha alimentação, eu senti que eu estava ganhando peso e ficando um pouco mais lento. Eu que sempre tive uma explosão muito grande. Esse canal foi criado para eu ficar no mato, viajando com vocês no mato, falando de coisas no mato, trilha, essas coisas. Fiz diversos vídeos aqui pulando de um lado para o outro. Enfim, é algo que eu sempre gostei, ou seja, esbanjando testosterona, jorrando como um vulcão. E de repente eu começo a sofrer de uma deficiência de baixa testosterona muito grande. Fui pesquisar sobre o assunto e descobri que a mulher, quando ela está amamentando, quando ela já está gestante, já começa. sobretudo em uma gravidez de menina. Porque eu também ouvi assim, não Paulo, poxa, você tem que se preparar, porque a mulher, vou falar coisas aqui particulares, a mulher, quando ela está grávida, nossa, a mulher é um furacão. Ninguém segura essa mulher, a mulher vai subindo pelas paredes, a mulher transforma o abajur em polidência, a mulher vira o trem. E não foi nada disso, muito pelo contrário. Mas por quê? Porque a gravidez e gravidez. A gravidez de menino realmente provoca uma explosão maior de testosterona na mulher. Ela está ali produzindo testosterona. A partir da sexta semana, já começa a ver atrás dos rins a secreção ali da testosterona se for menino e da progesterona se for menino. Através da sexta semana, você já começa a ver atrás dos rins pequenas glândulas que vão secretar ou testosterona ou progesterona. E isso, dali você sabe se já é menino ou menino. Enfim, mas aí já é outra vertente. Mas o que eu quero te dizer com isso? Você vê como a questão do aborto é algo sério, né? As pessoas às vezes brincam com isso. Temos aqui o fundador da Igreja Universal defendendo o aborto e sendo que na sexta semana já dá para saber através de alguns exames mais específicos se é menino ou menina. Então, quando é uma gravidez de menino, a mulher vai vai explodir testosterona. E é claro que o libido dela vai ser muito maior. Quando é uma gravidez e eu tenho para mim, escuta essa aqui, eu tenho para mim que até mesmo o sexo é determinado pela quantidade de testosterona que há na mulher. Os níveis hormonais ali, seja a testosterona, alta ou baixa é o que vai determinar. porque as mulheres que eu conheço que tem testosterona alta que dizem até mesmo terem ovário policístico dão gravidez tem gestação de menino dão a luz meninos cara, 90% eu não vou dizer 100% porque eu precisaria pesquisar um pouco mais mas eu acredito que se alguém pegar isso para fazer uma tese vai funcionar. é como a temperatura do ninho não sei se você sabe os répteos o sexo dos répteos é determinado pela temperatura do ninho acima de 32 ou 36 graus celsius é macho todos os ovos serão machos abaixo de 32 graus ou 36 muda de livro para livro de documentário para documentário muda muito mas enfim ali entre 32 e 36 abaixo é fêmea então se o ninho está abaixo da temperatura de 36 graus vamos pegar por base a temperatura do corpo humano se o ninho se o ninho está abaixo de 32 graus celsius todos os ovos ali serão fêmeas se tiver acima todos os ovos serão machos eu acredito que algo parecido aconteça com o corpo humano no sentido hormonal é só é só uma teoria porque as mulheres que tem ovário policístico quando conseguem engravidar dão à luz meninos isso aí cara 99,99% quem se identificar pode comentar que vai ver que eu não estou mentindo então quando a gravidez é de menina é coisa diferente o libido dela despenca porque ela está ali com muito tanto que os pelos da mulher todo caem cai todo porque ela está cheia de de progesterona de estradiol ela está cheia de hormônios de dela e de outra mulher dentro dela se formando entendeu então aquilo ali vai diminuir e consequentemente os feromônios vão ser transmitidos ao seu parceiro ainda mais se este parceiro só tem ela como parceiro sexual o que se entende que nós como cristãos é o que é o que fazemos né então quando você só tem a sua parceira como a sua única parceira sexual o que que vai acontecer quando a testosterona dela cair a sua também cai e quando a mulher está amamentando ela produz um hormônio chamado prolactina prolactina na verdade esse hormônio já começa a ser produzido antes né e aí nisso a prolactina é inimigo da testosterona e ela faz a testosterona da mulher despencar e a testosterona do homem consequentemente também despenca diante da prolactina feminina e consequentemente o homem engorda então eu engordei por conta disso olha que desculpa que desculpa biológica científica para dizer que engordou mas não isso aí é um fato cara é verdade absoluta isso que eu estou te dizendo a prolactina é que faz a testosterona do homem cair quando ele tem como única parceira a sua esposa que está amamentando e como é que a gente resolve isso quando a esposa da gente continua amamentando e eu não sabia que eu precisava diminuir porque eu já estava me sentindo mal eu não vou nem dizer com a aparência já estava me sentindo mal no sentido de andar mesmo no dia a dia de resolver as coisas eu comecei a pesquisar sobre a importância do magnésio no corpo humano você sabia que o Brasil ele é um país conhecido por sua deficiência em magnésio no solo isso na literatura médica o Brasil é conhecido como um país péssimo em magnésio os alimentos não tem magnésio e o magnésio no corpo humano ele é importantíssimo sobretudo para controlar diversas doenças ritmia cardíaca sabe aquele camarada que de repente tem um probleminha leve no coração recentemente tivemos infelizmente a morte do filho do Cafu que jovem tão jovem tão cheio de vida tinha um pequeno problema no coração se ele perdesse magnésio que depois do churrasco vai jogar uma bola o Bussunda também morreu assim depois do churrasco ali já se alimenta mal e aí vai jogar uma bola dá uma suada nisso espelhe o magnésio porque o magnésio ele é expelido pelo suor quando você perde magnésio aí dá arritmia cardíaca se você não tem problema no coração teu coração vai aguentar agora se você já tem tendência se você já está numa família que vem de problemas cardíacos dependendo do quanto você suar ali vai perder magnésio e tu vai ter um piripaque do Chaves vai vir uma folha seca bater em vocês já era e o Brasil ele é carente de magnésio alimentos como espinafre são muito bons espinafre brócolis depois pesquise a respeito você vai gostar alimentos que melhoram o magnésio no corpo humano por isso que pessoas você já se perguntou poxa se aquele vulcão entra em erupção e é por isso que o Brasil é pobre em magnésio porque não tem vulcão no Brasil você sabia disso? porque para ter para o solo ser rico em magnésio precisa ter água magnesiana e isso só ocorre se tiver vulcões no território o Brasil não tem todos os vulcões brasileiros estão extintos há centenas de anos aqui no Espírito Santo inclusive tem um também que está extinto há centenas de anos então não tem água magnesiana para levar o magnésio para o solo que por sua vez leva para os alimentos que faz com que as pessoas tenham menos incidência de câncer por isso que as pessoas não saem de perto daquelas vilas perto de dos vulcões menos incidência de câncer menos tártaro menos doenças cardíacas enfim melhora inclusive ali até a testosterona também magnésio é muito bom por isso que as pessoas vivem ali e acabam vivendo mais quando não tem erupção quando dá um azar de pegar uma época que o vulcão tá meio zangado aí meu irmão aí o bicho pega agora ali é rico em magnésio ali tu planta um tomate e tu comer tu tá tomando a fruta da vida então o que foi que eu fiz eu comecei a pesquisar a respeito do magnésio e aonde encontraram seja no alimento e na farmácia corri atrás e comprei o cloreto de magnésio você já deve ter ouvido falar em algum vídeo aí no youtube e fui atrás do cloreto de magnésio coloquei na água né você vira ele inteiro seja em sachê eu tenho uma dificuldade pra falar essa palavra sachê ou seja num potezinho assim que também vem não compre em cápsula porque em cápsula é muito caro e não rende tem que ser assim mas a pessoa compra em cápsula e já já eu vou falar porque aí você mistura em um litro de água deixa na geladeira em água filtrada tal e vai tomando seja um copinho meio de café seja esse copinho de café eu não tomo esse copinho de café eu tomo meio copo americano mesmo e aí viro ele três vezes ao dia depois de cada refeição ele é gostoso ele tem gostinho de água de coco eu tenho um problema um problema com mentira cara eu não consigo eu não consigo mentir gostinho de água de coco cara eu acho que é a pior coisa que eu já tomei na minha vida parece como se fizesse boldo chá de boldo com água do mar entendeu boldo com água salgada é a mesma coisa só que você se acostuma e diante dos benefícios que trazem você pô tolera aquilo ali cara primeiro vai abrir seu intestino aí a pessoa compra mamão não vou comprar uma mãozinha aqui vou comer uma mão pra liberar o meu intestino rapaz toma um copinho de cloreto de magnésio pra tu ver só se o banheiro não é teu durante umas meia hora na hora na hora ele faz efeito destrói tudo e ele ajuda muito eu to me sentindo muito melhor já faz um mês que eu to tomando o cloreto de magnésio eu deitava e caísse uma agulha dentro de casa eu acordava então eu acordava olhava tudo voltava a deitar e tinha muita dificuldade pra voltar a pegar no sono muita dificuldade agora isso já não ocorre mais eu deito apago puff vai até a hora que eu acordo eu durmo entre 5 e 6 horas por dia é pouco né esse é um hábito ruim que eu tenho mas eu gosto gosto de escrever gosto de fazer o dia render então eu pego e consigo dormir direto eu não tava conseguindo dormir continuamente por conta de alguma deficiência do meu organismo comecei a tomar o cloreto de magnésio e já sabia que ele iria trabalhar essa área então se você tem insônia cloreto de magnésio faz essa experiência eu acho que é uma experiência que não precisa de nenhuma recomendação médica não que é só virar em um litro de água e você tomar gradativamente depois você aumenta a dose não tem nenhum problema não mas se você consultar um médico melhor ainda cara melhorou muita coisa em mim eu poderia falar diversas coisas aqui eu tava com umas tonturas também parou dores nas pernas parou tudo isso ele ajuda e ajuda a emagrecer é isso mesmo ajuda a emagrecer e muito porque ele vai liberar o seu intestino a Carla ainda continua amamentando porém eu já estou sentindo aqui efeitos de uma melhora no meu peso por conta do magnésio se eu não tivesse tomando magnésio eu certamente não estaria vendo os resultados que eu estou vendo hoje eu não estou vendendo magnésio ninguém que vende magnésio me patrocinou para isso é algo que eu estou compartilhando com você porque não adianta você querer que Deus te livre de coisas que você plantou a semeadura é livre somos livres para semearmos o que quisermos sobretudo na nossa saúde agora a colheita é obrigatória vivemos um tempo aonde a correria do dia a dia parece que está nos empurrando a uma vida cada vez menos saudável mas nós não devemos seguir o rumo da manada devemos contrariá-la como diz a palavra de Deus vamos transformar este século pela renovação do nosso entendimento e o evangelho ele te convida a liberdade então eu espero que este vídeo aqui que eu estou passando só para compartilhar com vocês humildemente ligue algumas chaves na sua cabeça e te faça ir atrás de atitudes e hábitos positivos que de repente podem fazer a diferença na sua vida e você não faz ideia às vezes está se entupindo de remédio para dormir e remédio não cura remédio remedia e traz como efeitos colaterais outros problemas e às vezes uma atitude o cloreto ele é uma suplementação suplementação é algo extremamente normal você fazer eu tenho certeza que você vai ver os efeitos na sua vida então a dica de hoje é o cloreto de magnésio cuide do seu corpo pelas pessoas que você ama cuide do seu corpo porque você é um templo do espírito santo a paz pela espada e aí Legenda Adriana Zanotto